Fala rapaziada do canal RB Futebol, mais um vídeo no nosso canal e nesse vídeo aí para mostrar a declaração patrocinadora do Palmeiras e ela está revoltada aí nesse vídeo e ela fala aí sobre o adiamento da partida entre o Palmeiras e o Flamengo e ela não gostou nem um pouco dessa partida ser adiada. Então vamos ouvir aí o que a Leila Pereira falou sobre a partida ser adiada entre Flamengo e Palmeiras. Quero dividir com vocês, meus seguidores, a minha revolta com relação à suspensão do jogo do Palmeiras. Eu acho, gente, que a regra tem que ser igual para todos os clubes. Muitos times jogaram desfalcados por causa desse vírus e nem por isso pediram a suspensão ou cancelamento do jogo. Então a regra tem que ser igual para todo mundo. Essa eliminar, se não for caçada, vai criar um precedente perigosíssimo para o campeonato brasileiro. Eu espero de coração que se consiga caçar, se eliminar. Isso, para o bem do campeonato brasileiro, é por questão de justiça dos outros clubes que jogaram com este problema e enfrentaram de frente com coragem, substituíram pelos reservas e enfrentaram e foram lá e jogaram. Não se pode tratar clubes de forma diferente. Vamos ficar atentos. Então está aí a fala da Leila dizendo que os clubes não podem ser tratados de forma diferente. E a partida entre Palmeiras e Flamengo foi cancelada. Só que a Leila está querendo, está buscando de todas as formas que essa partida aconteça ainda. Então vamos aguardar aí o desenrolar do que está acontecendo aí, né? Qual vai ser o desfecho dessa partida entre Palmeiras e Flamengo. E qualquer novidade nós estaremos trazendo aqui no nosso canal. Quero convidar você que ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, deixa o like nesse vídeo, ativa o sininho aí para você receber em primeira mão os nossos vídeos. Qualquer novidade nós estaremos trazendo aqui no canal RB Futebol. Forte abraço a todos! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho